O Teo é o maior lagarto do novo mundo e o seu tamanho pode chegar aos 2 metros. Possui uma mandíbula repleta de dentes que são potiagudos e afiados utilizados para estraçalhar suas presas na hora do abate. O Nívoro Teo é um predador oportunista e que consome todo tipo de matéria, seja animal ou vegetal. Podem se tornar muito agressivos com eventuais ameaças, principalmente se estiverem com alguma ninhada por perto. Um lagarto americano e algumas espécies ocorrem nas três Américas, incluindo o Caribe. Atualmente são reconhecidas sete espécies de Teo no novo mundo e todas elas estão presentes no território brasileiro. Sua coloração é verde claro quando ainda filhotes e que vão escurecendo ao passar do tempo com manchas arredondadas ou em forma de riscos. É um animal com pouca preferência por habitat, podendo habitar qualquer região desde que tenha alguma oferta de caça. Nesse vídeo você vê um momento impressionante em que o furão ataca o lagarto Teo. E sem perder tempo, o mato ali mesmo estraçalhando a sua presa. Nessa batalha o réptil não foi páreo para o Mostelide e acabou virando banquete. Nessa batalha o mais fr . Música Obrigado.